Dias, colegas, colegas Ao nosso rádio construiu Seu Sebastião abençoou Cristo nos iluminou Nossa Senhora aparecia Tomei a ter a sua família Obrigado, Badeão Para o nosso rádio Nossa Senhora aparecia Em todos os céus Me chamai o Terequilho Ensinai-nos o caminho Do Reino de Deus Ensinai-nos o caminho Do Reino de Deus Música 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 Amém. O Reino de Deus. O Reino de Deus. O Reino de Deus. O Reino de Deus.